Hoje é o dia de agir De ter coragem, de assumir Somos um povo escolhido por Deus Luz para um mundo que escureceu Muito mais fácil é dizer do que ser Tão mais difícil viver Como uma igreja que espera encontrar A Cristo quando Ele em glória voltar A luz força, Senhor Pra cumprir a missão Pra começar cada dia Em comunhão Força pra crer Pra pregar e viver A fé e a esperança de encontrar Jesus Força pra dar o perdão Pra ajudar o pobre que estende a mão Pra controlar os impulsos carnais Comentários impróprios Tão prejudiciais Com nossas vidas queremos mostrar O verdadeiro Evangelho pegar Manda-nos força do alto, Senhor Pra que outros vejam em nós Teu amor A força, Senhor Força pra cumprir a missão Pra cumprir a missão Pra começar cada dia Em comunhão Em comunhão Força pra crer Força pra crer Pra pregar e viver A fé e a esperança de encontrar Jesus Jesus Força pra cumprir Força pra cumprir a missão Pra cumprir a missão Pra começar cada dia Em comunhão Força pra crer Pra pregar e viver A fé e esperança de encontrar Jesus